A Escola Técnica do SUS do Piauí, nós estamos com a oferta de curso nos quatro eixos. Iniciando agora, nós temos quatro turmas sendo finalizadas do CASMAT e temos cinco turmas já cadastradas do curso de formação em saúde mental em quatro municípios do interior do estado do Piauí. Nós já encaminhamos o plano de curso e material didático do curso de drogas e escola, acolhimento na atenção básica, acolhimento em urgência e acolhimento do paciente psiquiátrico. Estamos aguardando a finalização desse material didático para estar iniciando as turmas. Pretendemos formar, em média, 50% da oferta, em torno de 15 turmas para cada curso em todo o estado do Piauí.